Bem, nós estamos aqui no bairro Botafogo, em Nova Iguaçu, inaugurando uma nova fase da Concausa, uma nova história. Depois de dois anos e meio de muita luta, de muito sacrifício, de carregar muita pedra, a gente está pela primeira vez vindo a uma ação com recursos próprios, não dos militantes da Concausa que sempre sustentaram esse tipo de ação. Nós ganhamos um prêmio de Mídia Livre do Ministério da Cultura, da Secretaria de Santaria Cultural, e conseguimos comprar um veículo, que todo mundo está chamando de Concauzinha, estamos reformando nossa sede, ou seja, estamos conseguindo ter sustentação para concretizar as nossas ações, para promover as nossas ações. Então, isso é o primeiro registro, se Deus quiser, de muitos.